Muralha cai, agora é que a muralha cai, grita, grita que a muralha cai, enquanto vocês cantam, não tem muralha mais. Muralha cai, agora é que a muralha cai, agora é que a muralha cai, enquanto vocês cantam, não tem muralha mais. Muralha cai, agora é que a muralha cai, agora é que a muralha cai, enquanto vocês cantam, não tem muralha mais. Muralha cai, agora é que a muralha cai, agora é que a muralha cai, enquanto vocês cantam, não tem muralha mais. Muralha cai, agora é que a muralha cai, enquanto vocês cantam, não tem muralha mais. Muralha cai, agora é que a muralha cai, enquanto vocês cantam, não tem muralha mais. Muralha cai, agora é que a muralha cai, enquanto vocês cantam, não tem muralha mais. Muralha cai, agora é que a muralha cai, enquanto vocês cantam, não tem muralha mais. Muralha cai, enquanto vocês cantam, não tem muralha mais. Muralha cai, agora é que a muralha cai, enquanto vocês cantam, não tem muralha mais. Muralha cai, enquanto eles cantam, não tem muralha mais. Agora vou pra cor Agora vou pra cor Oh, meu filho, meu filho, machuca com a mulher Caralho, minha mulher não vai, é como você cansa Música Amém. Amém. Amém.